Olá, eu sou o Marcos, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o nosso servidor Discord. É isso aí, o canal agora tem o servidor Discord, não sei se você viu, mas praticamente todos os vídeos recentes eu anunciei o servidor Discord. E assim como nos outros vídeos, nesse também tem um link para você entrar no servidor Discord aqui na descrição do vídeo, tá? Clica nele, segue os passinhos, vai fazer um cadastro, então vai pedir o seu celular, porque muitos deles usam o celular para registrar uma conta específica num número específico, tá? E aí você vai acessar o servidor Discord. O servidor Discord é um grande fórum, na verdade, com opção de chat de texto, chat de áudio, transmissão de câmera, com um monte de coisa possível, tá? Vamos agora, eu vou mostrar para vocês, ok? Eu vou para a minha tela agora, eu vou apresentar para vocês todo o Discord, o servidor Discord, depois eu volto aqui. Muito bem, então agora eu vou abrir aqui o Discord, vamos lá, Discord abrindo e... Abrindo o Discord aqui, abriu o Discord. Então esse aqui é o meu Discord, tá aqui do meu lado, tem esse lado aqui, ó, meu mouse, aqui são meus amigos, tá? As pessoas que eu conheço, tá aqui do lado, no Discord, no caso, né? As pessoas que estão online, enfim, o status delas, pessoas ativas agora, inclusive tem, ó, lá, tá rolando uma mesa de RPG, nesse momento, tá rolando uma mesa de RPG lá no canal, tá? E aqui do lado são os servidores que eu estou dentro, você pode, inclusive, fazer pasta com os servidores, aqui tem pasta de servidores de... de pessoal que faz protótipo, por exemplo, tá? Orbital, New Player Studio, My Game Studio aqui do Rogério, My Game Studio, Movie Nights, enfim, tem N pastas aqui com um monte de coisinha aqui. E aqui tá o servidor do canal, tá? Então aqui é o servidor do canal, quando você chegar, você vai cair direto nessa tela aqui de boas-vindas, tá ok? Muito bem, leia as boas-vindas aqui, ok? Aqui é que é informativo pra saber, é uma estatística do que você... Primeiro te informar, né, de todas as mídias que nós temos, tá? Os nossos URLs, onde você nos encontra no YouTube, no Twitch, Instagram, Facebook, Twitter, Padrim, que inclusive você pode nos apoiar, tá? E aqui pra saber o que você acompanha pra ter uma estatística pra saber onde... Então, por exemplo, é muito mais interessante pra ter um conteúdo no YouTube do que no próprio Instagram. Até tem gente, mas no Ludopédia, então, menos ainda, no Twitch, menos ainda. Tudo bem que o canal do Twitch ainda não está 100% ativo, eu construí lá, mas ainda não ativei. Enfim, leia isso. E aí você vai perceber que aqui no final, ó, no 2, no item 2 aqui, ó, vai em regras, tá ok? Em regras, e clica no joinha. E aqui do lado, ó, você vai ver que tem regras, ou você pode clicar direto aqui também, ó, Que você vai ser movido pra lá. Regras. Aqui tem as regras do servidor. Simples assim, mantenha respeito, se não é um lugar para xingamentos, se... As regras, clica no joinha. Na hora que você clicar no joinha, você vai receber um... Uma tag. Tá vendo aqui, ó, esse aqui é o girafa, tá? Então aqui ele tem três tags. A primeira tag que você recebe quando você clica no joinha, é o membro verificado. Tá ok? Membro verificado. Depois que você fez isso, tá, você vai no comércio aqui. Então, aqui no geral, tem o comércio aqui, tá bom? Você vai no comércio aqui. E aqui, ó, você vai ter N coisas, tá bom? Que você vai responder. Então, por exemplo, vamos lá. Sobre quais temas você se interessa? Mode game, RPG, Battle Scenes, Leituras, Star Wars, Mangas, Videogame. Obrigado. 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 E quando você fizer isso, você vai receber, por exemplo... Deixa eu ver quem tem aqui. Acho que o Linneu tem. Vamos ver. Ó, o Linneu aqui, ó, tem uma série de tags, tá vendo? São cargos, a gente chama de cargos, tá? Então tem designer, playtest, jogador de RPG, board gamer, RPGamer, leitor, Among Us, Star Wars Zet, Marvete, videogamer e membro verificado, tá? Membro verificado é só para parar na regra. E aí, quando você vem aqui no começo aqui e clica nisso, aí, ó, você vai ter acesso a todo o resto do servidor. Aqui, ó, plataformas virtuais, você tem o Board Game Arena. Você vai saber o que é o Board Game Arena, ok? Tem um resumo disso. Tem um link para você entrar lá, você se cadastrar, jogar. É uma plataforma de jogos virtuais, você consegue jogar jogos sabuleiro virtualmente, tá? Tabletop Simulator é uma outra plataforma também virtual. Essa, no caso, tem que ser comprada, para você comprar uma vez na Steam e depois você consegue usar ela tranquilamente, tá? Tem alguns mods que são pagos, mas 99% é gratuito, tá? Até alguns mods são pagos, tem uma versão gratuita normalmente, tá? Tabletopia, que também é uma plataforma virtual. O Tabletopia e o Board Game Arena, o BGA, eles rodam no navegador, então é bem fácil o acesso, tá? Muito bacana. Então tem a explicaçãozinha aqui e o link para todos eles, você vai acessar. E aqui, por fim, eu coloquei o Roll20, que é uma das plataformas mais usadas. Além do Discord, para jogar RPG, você usa o Roll20, que é uma plataforma para jogar RPG. Aqui a gente tem também o Off-Topic, para falar sobre pets, comida, séries, filmes, animações, enfim. Aqui a gente tem o servidor do Board Games, onde eu coloco as notícias, tá? Então tem uma série de notícias aqui, eu vou colocando as notícias aqui, e o pessoal vai conversando. O pessoal não tem conversado muito, porque muita gente acaba usando mais os canais de áudio aqui, né? Então a gente conversou um pouquinho aqui ainda. Enfim, e aí tem chat específico, é conversar sobre campanha, cooperativos, LCG, miniaturas. Ah, nem carregou aqui, ó. Print and Play, pretendo fazer uma série de vídeos sobre Print and Play em breve. Prototipando, solo, Wargames, compra, venda e troca. Tem alguma coisa para comprar, quer comprar, procurando, vendendo ou trocando. Coloca aqui, aí tem as mesas aqui, que é o chat da mesa. E aí que os áudios na mesa, são só clicar. Não vou clicar, porque você pode bagunçar todo áudio aqui, porque você entra numa mesa virtual. Eu vou mostrar no RPG aqui, ó, fica mais fácil. Deixa eu só reduzir aqui, essas janelinhas para eu me organizar. No RPG é a mesma coisa, então tem as notícias de RPG, que eu vou colocando aqui, tá bom? Anúncios de mesa, se você é um mestre narrador ou jogador e quer procurar, você anuncia aqui, ó, vamos montar a mesa tal. Aí tem o chat básico de RPG, aventuras, cenários, sistemas para conversar, compra, venda e troca. Tem o texto da mesa 1, tá? Mesa 2, mesa 3. E aqui eu não vou entrar, porque eu não vou atrapalhar, mas tá vendo? Se eu clicar aqui, eu vou entrar automaticamente, vai fazer uma bagunça, vai aparecer toda a galera conversando. Tem toda essa galera aqui jogando RPG agora, aqui no servidor, tá? Conforme eu tô gravando, eles nem sabem, na verdade, que eu tô aqui mostrando a galera. Mas beleza, tá? Deixa eu só reduzir aqui, reduzir aqui, reduzir aqui, beleza. Então, passei do RPG, tem uma parte de Battle Cines. Algumas notícias aí, tá? As últimas notícias do Battle Cines, no caso, tem coisas novas vindo. Nem tá rolando agora um torneio do União Inabalável, que é a primeira coleção fan-mate. A gente tem uma parte de videogames, que tem um bot nosso que faz promos. Então, se você tá procurando jogos gratuitos, tem um monte, tá? Tudo isso aqui é gratuito, tá? Ele indica. Alguns tem tempo, então corre, entra, que você consegue pegar os jogos aqui, tá? Uma parte de leitura, a mesma coisa. O pessoal quer conversar sobre leitura, tem aqui as notícias de leitura. E a gente vai conversando leitura. Among Us, pra você quiser jogar Among Us. A gente pode se encontrar, se organizar, jogar Among Us. Star Wars, do coração, aqui tem as notícias de Star Wars. Se você não sabe, tem o novo GB do Boba Fett vindo aí, ok? E aqui, um livro novo lançado, anunciado aí, ontem de ontem aí, praticamente, que é do Segredos do Sith. Vai ter algumas novidades aí, enfim. E aí, tem chat, Star Wars, chat, spoilers. Aí, eu não vou... Ô, meu Deus, sai daqui, meu pai do céu. Ok, porque aí pode ter... Não sei se você viu tudo, né? Apesar que tem coisa mandaloriana ali, né? Mesma coisa da Marvel, tá, gente? Não vou entrar no chat de spoilers da Marvel, porque a gente tá conversando sobre WandaVision atual. Não sei se assistiu episódio recém, último episódio, então... Vou evitar, tá? Mesma coisa de si. E aqui no final, é o live, onde a ideia é onde eu vou gravar conforme eu vou fazer jogos. Você entrar no servidor, eu posso te convidar para jogar com a gente. A gente vai entrar nesse chat para poder conversar e gravar os vídeos fazendo gameplay de um monte de coisa. Ok? Então, esse aqui, então, é o servidor do Discord. Simples assim. E a vantagem é, eu posso fechar ele agora, abrir de novo depois e tá tudo guardado lá. Fica tudo salvo, tá? No Discord. Bom, é isso aí. Esse é o servidor. Você viu, tem todas as coisinhas separadas, para não ter confusão, não virar uma grande bagunça. Não parece ser um grupo do WhatsApp, do canal, que sei lá, já tive um grupo do Telegram e virou uma grande bagunça. Falava sobre um monte de coisa, então, do ordenado. Quer falar sobre o assunto? O assunto tá lá, vai naquela aba específica sobre o assunto. Quer falar sobre WandaVision, que eu tava falando atualmente? Vamos lá falar. Tem o chat normal e tem o chat com spoiler, para você respeitar, saber que no chat spoiler, o pessoal deve estar falando tudo o que aconteceu no último episódio. E o chat normal, conversando com mais controle, por assim dizer. E assim tudo. Você viu, eu vou postando notícias de todos os temas que a gente aborda aqui no canal. São coisas que me interessam. Eu já fazia isso de uma forma de outra. Eu pesquisava, então, reuniam tudo lá. Você pode estar lendo lá, caso você não acompanhe outros lugares. É uma forma de encontrar tudo. E a gente já conversar. Além disso, obviamente, a gente tem um tete-a-tete, uma proximidade através desse servidor. Porque a gente vai conversar diretamente lá. A minha ideia é chamar o pessoal, principalmente o pessoal que são os apoiadores do canal, para a gente jogar. Mas pode ser qualquer pessoa também. Por exemplo, tem algum jogo que você está querendo gravar. Bom, não sei em que momento você está vendo esse vídeo. Talvez já tenha gravado eles. Mas tem o Call of Adventure, Night Cage, o Run, que é um fiz-unbox recentemente. Eu tenho até ele físico, mas eu quero ver se a gente joga virtualmente. Numa dessas plataformas que a gente viu. O Tebotopia, por exemplo. Que é uma plataforma que eu gosto muitíssimo. E aí eu vou mandar. Olha, gente, vamos marcar aqui. Vamos conversar e tal. E é bom que fica gravado. Não perde a conversa. Não deleta nada. Não fique de xinz para covar. Você pode mutar o servidor também, se for o caso. E aí você entra quando quer e se atualiza as informações com calma, com controle. Você vai ser marcados, por exemplo. E aí quando você entra, você é notificado. Não é ser notificado torto direito. Enfim, tem várias benesses. É bem interessante o servidor. E a proposta dele é exatamente isso. A gente tem um fácil acesso de comunicação para conversar, dialogar e marcar um monte de coisa. De repente eu posso ler algo que a gente nunca fez. Uma leitura conjunto. Vamos ler junto. Alguma coisa aí. Sei lá, estou lendo todos os Ibiza e Star Wars atualmente. Peguei um Zapt Collection total aí. A gente pode ler junto. O que mais? Podemos ler algum outro livro aqui também. Enfim, estou com... Ali, o... Biblioteca do Lovecraft que eu ainda não li. Estou querendo ler. Enfim. E tem os jogos, obviamente, que é um dos elementos do canal. A gente pode marcar. E já tem, inclusive. Estou chamando a galera para jogar. O Night Cage e o Call of Adventure. E a gente espera, em breve, conseguir agendar o horário. A gente joga. Conhece o jogo. Joga algumas vezes. E aí eu posso fazer review. A gente faz gameplay. E você participa do gameplay aqui no canal também. Ok? E se você tem vergonha de câmera, olha, é maravilha. Porque só vai aparecer a sua voz. Porque a gente vai entrar naquele chat de áudio que você viu ali. E a gente vai só conversar. E eu vou gravar. E o gameplay vai aparecer a telinha da gente jogando. Ó, fantástico, não? Enfim. É isso. Tá? É isso. E então, todos os links que eu ensinaram estão na descrição aqui do vídeo. Pro Discord. O link filiado da Amazon. Os links de apoio do Padrim. Do PicPay. Ok? E todas as redes sociais. Tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima.